Na arena em São Lourenço do Oeste, o time catarinense recebeu o Campo Mourão em jogo da 17ª rodada da Liga Nacional. Precisando da vitória, o São Lourenço quase fez o gol nos primeiros momentos do jogo. Grande defesa do goleiro. Mas o que vale é bola na rede. E aí foi o Campo Mourão que conseguiu. Lé limpou a marcação e serviu Juninho, 1 a 0 para os visitantes. No escanteio do São Lourenço, o Campo Mourão conseguiu de longe fazer com Gui Lima, 2 a 0, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o São Lourenço arriscando com o goleiro linha. E de longe, Vitor Hugo fez 3 a 0 Campo Mourão. Na reta final de jogo, jogada do Campo Mourão. E Gui Lima mandou para o gol para fazer o quarto. E no segundo Sinais, passe para Pedro Carioca a fechar o jogo. São Lourenço 0, Campo Mourão 5. O Campo Mourão entra na briga pela classificação, agora com 16 pontos. Para o São Lourenço, ficou mais difícil. O time segue com 10 pontos na tabela.